Olá, irmãos! Que a paz de Jesus esteja com vocês. Estaremos juntos gravando uma série de palestras sobre o livro A Solução de Deus. O IAG tem publicado este livro para a glória do nome de Deus e também para que nós possamos ter instruções a respeito do funcionamento da nossa mente, daquilo que Deus tem preparado para nós como cristãos. Qual a solução de Deus para a depressão, para a culpa, para os distúrbios mentais? Muitas vezes a gente tem adoecido e não sabe o que fazer. São os remédios, os psiquiatras e a solução nunca chega, não é verdade? Mas Deus preparou este livro e este livro é escrito pelo pastor Colin e pelo irmão dele, Russell Standish. Eles escreveram este livro juntos. O pastor Colin e o Russell foram homens muito importantes na pregação do Evangelho da Verdade Presente. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Colin, hoje já falecido, mas um homem muito querido, muito manso, um homem cheio do conhecimento de Deus e de experiências incríveis em relação à história do Adventismo. E eu gostaria de dividir com vocês durante esse percurso, ao longo de vários dias, capítulo por capítulo desse livro tão maravilhoso que Deus tem concedido para cada um de nós. Então, eu gostaria de começar com vocês com o capítulo 1. O capítulo 1 do livro, ele tem como título Da Psicologia Secular para a Psicologia Cristã. Eu separei trechos do livro para que nós possamos ler juntos e avaliemos o pensamento do pastor Colin e do Russell. Esse primeiro capítulo, ele é um capítulo introdutório com a história de como eles chegaram ao estudo da psicologia. Então, eles tiveram o interesse de colocar o estudo da psicologia logo no primeiro capítulo, para quê? Para que nós pudéssemos entender como que isso aconteceu, não foi algo assim planejado, arquitetado por eles, né? E isso é uma coisa muito importante. Então, vamos seguir. O primeiro trecho do livro, ele está aqui na página 9. Vou ler com vocês. Parece-nos muito apropriado que nós, autores, ao tratarmos de um assunto potencialmente controverso, expliquemos detalhadamente nossa origem na tentativa de contextualizar o leitor quanto à base filosófica que possuímos. Nossa intromissão no campo da saúde mental certamente foi no mínimo ortodoxa. Nunca tivemos interesse pelo estudo da psicologia. Nossa atenção foi lentamente direcionada para essa área. Então, eles não tinham o interesse de estar estudando psicologia com o objetivo de uma mudança dentro da psicologia, algum interesse particular nisso. Mas isso foi sendo colocado lentamente. E eles falam aqui, é um assunto potencialmente controverso, né? Então, por isso que eles querem explicar essa origem. Então, vamos acompanhar essa origem, então. Nascemos na cidade australiana de Newcastle, que na época não possuía uma universidade. Mas foi o profundo comprometimento cristão de nossos pais que, a princípio, chamou nossa atenção para o comportamento humano e a sua relação com a conversão e a salvação. Isso é muito interessante porque os pais deles eram cristãos genuínos, pessoas que educaram esses dois rapazes mesmo para a glória de Deus. Então, eles tinham um conhecimento bíblico bastante profundo. E ele comenta que, na Austrália, as universidades, os cursos universitários não eram assim tão fáceis, né? Na nota de rodapé, ele explica que muitos jovens ficavam sem cursar, inclusive no ensino médio, por não terem a oportunidade de ir para os colégios, né? Isso é uma cultura australiana, basicamente, né? Então, ele explica que esse comprometimento cristão dos pais deles, né? Chamaram a atenção deles para o comportamento humano, né? Então, é muito interessante a gente entender que essa vida, essa parte da infância deles até a juventude, contribuiu muito para o pensamento que eles vão estar colocando aqui. Então, logo em seguida, ele comenta, ele dá um breve currículo do início da vida dele, né? Logo que ele entra para a universidade. Ele estudou, então, no Avondale College, na Austrália, dois anos, fazendo um curso de treinamento para professores também. Ele deu aulas no ensino fundamental três anos e ingressaram na Universidade de Sydney, na Austrália. Então, como vocês podem perceber, eles tiveram aí um percurso acadêmico bem intenso, né? Eles tinham uma vida acadêmica. E eu acho interessante que eles quiseram ressaltar isso para que nós pudéssemos perceber que existe um comprometimento com o estudo envolvendo esses dois homens, envolvendo a vida deles. Então, não é simplesmente alguém, dois homens que estudaram alguma coisa de forma rasa, superficial. Não. Eles eram homens que estavam interessados pelo estudo e pessoas que estudaram muito para chegar até onde eles chegaram. Então, continuando, mais um trecho do livro, ele diz assim Embora tenhamos graduado em História, a atenção de Colin foi direcionada para o campo da psicologia, pois na Universidade de Sydney, para que o aluno ingresse no programa de doutorado, é exigido que tenha se graduado com honras ou equivalente. Assim, com a visão inflamada pela aspiração de obter um doutorado, Colin se aprofundou no campo da psicologia e finalmente se tornou um PHD em 1964. Então, mais uma vez, vejam como ele ressalta que é uma caminhada de estudo, né? Aprofundado no campo da psicologia. E ele conta que o desejo deles era fazer História. Mas, por uma questão financeira, eles tiveram que pegar aulas na grade da noite, né? E, por causa disso, eles acabaram caindo na matéria de psicologia e, por causa dessa questão aqui da graduação e de estar mais a fundo na universidade, ele optou por psicologia e acabou se tornando um PHD, não é? Em 1964. Mais um trecho do livro diz Entretanto, devemos enfatizar que o doutorado de Colin não foi no campo da psicologia clínica, mas no campo da psicologia experimental. Ele foi treinado pela exigência e pela precisão de homens como Clark Hall e Kennedy Spence e, por isso, a ênfase nunca foi na aplicação prática da psicologia, mas nas contribuições para a construção de sua teoria. Esses homens, Clark Hall e Kennedy Spence, eles estavam envolvidos no preparo de testes psicológicos, né? Eles tinham assim, eles estavam testando a psicologia, eles estavam criando novas teorias e filosofias dentro da psicologia. Então, Colin, na verdade, não foi um homem preparado para o consultório, foi um homem preparado para a pesquisa, né? E aí, a gente entra naquilo que é um desfecho, que é a base para que as coisas comecem a mudar. É óbvio que a ênfase no estímulo-resposta fundamentado no determinismo sempre entrou em conflito com nossa própria herança cristã fundamentada no conceito do livre-arbítrio. Para Colin, esse conflito foi gradativamente sendo decidido em favor do livre-arbítrio em detrimento do determinismo. O que está acontecendo? Esse primeiro momento, o Colin começa a pensar, junto com o Russell, tem alguma coisa errada na psicologia que está chocando com aquilo que a gente sabe que é correto. E o livre-arbítrio foi a primeira coisa que chamou a atenção dele. Porque a psicologia, ela é fundamentada no determinismo. Mas o que é o determinismo, então, afinal? Bom, vamos conceitualizar o determinismo. Dicionário online de português. Determinismo é o princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente pré-determinado pela natureza e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. Que coisa séria! Quando ele percebe as bases da psicologia dentro do determinismo, chocando e trazendo para ele um conflito como aluno, ele começa a pensar, Eu não posso crer na palavra de Deus e ao mesmo tempo ser um determinista. Por quê? Porque o determinismo, ele diz que as coisas não acontecem segundo a minha escolha. As coisas acontecem por causa do mundo exterior que eu vivo, porque eu tenho aquela vida, então, se eu observar a minha vida aqui, eu já sei exatamente como ela vai ser no futuro, eu não posso mudar a minha vida. Eu não tenho escolha. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E o determinismo, ele diz isso. Então, não existe a sua vontade e a sua escolha no determinismo. E isso foi um ponto em controverso para o Colin e o Russell. Eles precisavam resolver isso. E ao longo desses dias, nós vamos estar trabalhando a mente e entendendo como essas coisas aconteceram. Por isso, a gente fica com essa frase final. Para Colin, esse conflito foi gradativamente sendo decidido em favor do livre-arbítrio, em detrimento do determinismo. Portanto, os conflitos, quando eles chegam, eles chegam na nossa mente para que as coisas fiquem em ordem depois. E a gente vai estar percebendo como isso aconteceu no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto